Música Pois bem, naquela teleaula a gente começou a estudar as permutações. Na teleaula de hoje a gente prossegue com as permutações, avançando um pouco mais no nosso estudo de análise combinatória. Vamos nessa? Hoje você vai aprender a fazer permutações em situações onde os objetos não são todos distintos. Um brinde à nova diretoria do Esporte Clube Andorinha. Viva! Alguém tem algo a dizer? Eu! Quem começa? Eu! Bem, antes de qualquer coisa eu queria lembrar de um detalhe. A gente precisa criar uma senha de cinco letras. Uma senha secreta que só a gente vai conhecer. Pra poder movimentar a conta bancária do clube. Bom, eu tive uma ideia. E se a gente quisesse criar uma senha com as iniciais dos nossos nomes? Quantas permutações seriam possíveis? Olha, 120 não seriam, porque aí a gente teria senhas repetidas. Senhas repetidas como? É. A Maria e o Maurício tem a mesma letra inicial que a letra M. O Chico e a Carla também, que é a letra C. Só eu tenho inicial diferente, que é a letra P. Hum, já entendi. Quer dizer que se a gente usar as iniciais dos nossos nomes, algumas senhas seriam idênticas. Como assim? Veja aqui duas arrumações que se repetiriam usando as iniciais dos nossos nomes. Certo. Com os nomes, as permutações são diferentes. Mas se a gente substituir os nomes pelas iniciais, veja o que acontece. As permutações vão ser idênticas. E por que é que isso ocorre? Ocorre porque há repetição de letras. Há duas letras M e duas letras C. Ou seja, para cada posição que as letras iguais puderem assumir, haverá duas repetições. Como nesses casos que é aí que a gente está vendo. E agora, quantas senhas diferentes a gente pode ter usando as nossas iniciais? E agora? Quantas são as permutações quando a gente quer formar senhas com cinco letras e há repetição de letras? Na teleaula passada, você viu que os cinco integrantes do Esporte Clube Andorinha podiam se arrumar de 120 maneiras diferentes para fazer a foto. Mas que cálculos devem ser feitos para saber quantas senhas podemos criar com as cinco iniciais? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Na teleaula passada, a gente viu que os cinco poderiam se arrumar de 120 maneiras diferentes. Agora, com as senhas, o cálculo muda. Para não contar as senhas repetidas, eu tenho que dividir o fatorial de 5 pelo fatorial de 2, que é o número de repetições da letra M, e dividir também pelo número de repetições da letra C. Ou seja, dividir pelo fatorial de 2 novamente. O que me dá o seguinte. 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. 5 fatorial dá 120. E no denominador, eu fico com 2 vezes 2. Fazendo o cálculo, eu tenho 120 dividido por 4, que dá 30. Ou seja, sem contar as senhas repetidas, essas cinco letras podem ser arrumadas de 30 maneiras diferentes e formar 30 senhas diferentes. Pois bem, se a gente usar as nossas iniciais para criar senhas, nós vamos ter 30 possibilidades diferentes. Mas, aproveitando a deixa das permutações, eu tenho uma questão a colocar. O que é dessa vez, Peter? A gente vai usar esse globo aqui para os bingos futuros, certo? Então, vejam aqui. A gente tem 5 bolas brancas, 3 bolas vermelhas e 2 bolas azuis. A minha questão é a seguinte. Quantas arrumações diferentes a gente pode ter retirando do globo, uma a uma, essas 10 bolas? Gente, não é por nada não, mas eu acho que eu sei. Acompanhe meu raciocínio. Para começar, vamos ver algumas soluções possíveis. Vamos ver 3 possibilidades de sorteios. Aí estão. Observe que na primeira arrumação, as 3 bolas saíram do globo nas 3 primeiras retiradas. Mas como as bolas são iguais, não sabemos qual das 3 saiu em primeiro, segundo ou terceiro lugar. O mesmo ocorre com as bolas azuis, que estão nas posições 6 e 9. Com as bolas brancas, que são 5 bolas iguais, temos o mesmo caso. Concluindo, a gente tem a seguinte situação. Há 3 repetições para as bolas vermelhas, 2 repetições para as bolas azuis e 5 repetições para as bolas brancas. Isso tudo num total de permutações de 10 bolas em 10 posições, pois 10 é o número total de bolas que nós temos. Tá, até aqui tudo bem, deu para acompanhar o raciocínio. Só que a minha questão inicial não foi respondida. Quantas arrumações diferentes a gente pode ter retirando do globo uma a uma as 10 bolas? Agora tá fácil. Olha só. Basta dividir o número total de permutações das 10 bolas, que é 10 fatorial, pelo número de permutações das bolas repetidas. 2 azuis, 3 vermelhas e 5 brancas. 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 5 fatorial. E calcular o fatorial de um número natural, você já sabe. Basta calcular o produto dele por todos os números naturais menores que ele, excluindo o zero. E aí está o fatorial de 10. Como 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é igual a 5 fatorial, a gente também pode representar 10 fatorial por 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Agora vamos simplificar essa fração. Veja. Cortamos o 5 fatorial no numerador e no denominador. Substituímos 2 fatorial por 2, vezes 1 e 3 fatorial por 3, vezes 2, vezes 1. Agora vamos continuar simplificando. 10 com 2 e fica 5 no numerador. 6 com 3, vezes 2. Ficamos então com 5, vezes 9, vezes 8, vezes 7, que dá 2.520. A gente tem 2.520 arrumações diferentes de retirar as 10 bolas do globo uma a uma. Aí está. As 10 bolas podem ser retiradas do globo uma a uma e formar 2.520 permutações diferentes. Agora, pense aqui comigo. Será que não existe uma fórmula que ajude a gente a calcular casos de permutações como esse, onde nem todos os elementos são distintos? Vamos pensar um pouco? Então, vamos pensar um pouco. Será que existe uma fórmula, uma expressão geral, para descobrir o número total de permutações, no caso de permutações de N elementos, em N posições, onde nem todos os elementos são distintos? Vamos ver. Vamos supor que dos N elementos, um deles se repete P vezes, um outro Q vezes, e um outro ainda se repete R vezes. Nossa expressão geral ficaria assim. O número total de permutações dos N elementos, N fatorial, dividido pelo produto dos fatoriais, do número de vezes que cada elemento repetido aparece no grupo de N elementos. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a fazer permutações em situações onde os objetos não são todos distintos. Viu também como se simplifica fatoriais. Bem, depois desta teleaula, podemos ter certeza que você não vai ter problemas com permutações. Mas não deixe seu aprendizado parar por aqui. Leia o livro, faça os exercícios, pois em matemática só aprende quem pratica. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho